Vamos nessa? Vamos, vamos nessa. Destaques do dia, expectativa de votação hoje, será? A reforma tributária sai ou não sai? João Pedro Mello, conta pra gente. Bom dia mais uma vez, João Pedro. Oi Sheila, bom dia mais uma vez pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Olha, expectativa de que saia, viu? A ideia era que esse texto da reforma fosse votado até essa sexta-feira. E agora há pouco, Arthur Lira disse o seguinte, que a Câmara irá, sim, votar essa matéria ainda no dia de hoje. A sessão tá marcada pras 11 horas da manhã, pra iniciar, de fato, as discussões. E às 6 horas é a ordem do dia, que aí vai dar início mesmo a essa votação da reforma tributária. Lira disse o seguinte, que esse texto apresentado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da proposta, é preliminar e haverá novas versões ao longo desse dia. Lira também garantiu que vão ser cumpridos os acordos que foram aí estabelecidos até o momento e os novos, que também forem estabelecidos ao longo do dia de hoje, pra que essa matéria passe. E como a gente falou mais cedo por aqui, mas pra quem não tava acompanhando, Lira só vai colocar esse texto ali em votação quando tiver certeza que tem mais de 308 votos. O governo, óbvio, quer ter margem. 350, 340 votos pra garantir a aprovação. Lembrando, são necessários 308 em dois turnos de votação pra que esse texto passe. Se, de fato, for aprovado, aí segue para o Senado Federal. Bom, vamos acompanhar. Esse dia vai ser importante em Brasília. Vamos ver se, de fato, será colocado pra votação. Como a gente já falou mais cedo, o João Pedro também já destacou, o presidente da Câmara, Arthur Lira, só deve mesmo colocar em votação com a convicção de que o texto vai passar, de que tem votos suficientes pro texto passar. Vocês estão combinandinho, tá vendo? A gente conversou hoje mais cedo, antes de sair de casa, eu falei, você vai de lilás, paleta roxa e tal, então é hoje. É, a cor da gravata do João Pedro com a indumentária, o vestimenta completa de Sheila Magalhães. JP, bom trabalho por aí. Espaço aberto pra você votar a qualquer momento, tá bom? Bom trabalho também, um beijão. Até, beijo. Tchau, tchau.